O presidente Bolsonaro resolveu de novo usar o domingo para infernizar a vida das pessoas. Parece que ele tem um negócio assim, está todo mundo quieto, tranquilo em casa, aparece o Bolsonaro, sabe aquele fantasma que assombra todo domingo pela hora do almoço, essa coisa toda? Pois ontem não foi diferente. Os fanáticos por ele, os tais bolsominions ou gado, como queira, resolveram fazer mais uma manifestação contra as instituições. Não se sabe o que essa gente quer, mas olha, estava bem animado, quer ver só o clima lá? Agora, repara bem no distanciamento social, uso de máscaras na distância que as pessoas ficavam mantendo umas das outras. Quer ver só? Olhem só como é que foi a festança do Bolsonaro, o forró antidemocrático do Bolsonaro. Estão vendo aí que o clima estava animado, né? Pessoal todo aí ao redor, trelé, todo mundo. Ninguém tem medo do coronavírus, né? Pessoal corajoso pra caramba. Enfim, foi assim, mas só que não foi só assim, né? Teve coisas ontem muito sérias. Por exemplo, ontem teve uma agressão a um profissional do Jornal Estado de São Paulo. Olha só, a gente conseguiu um videozinho na internet que mostra o momento em que ela acontecia. Vamos ver. Houve chutes, agressões contra profissionais de vários veículos aí. E a imprensa realmente está num momento difícil, porque imagina um país onde um jornalista não pode ir à rua pra trabalhar. Pois é, este país é o Brasil. O Brasil. E teve agressão também a profissionais de saúde, viu? Porque esse povo aí também resolveu agredir os funcionários da saúde, que estavam ali se solidarizando com as pessoas que morreram na pandemia. Exatamente. Os trogoditos lá na Praça dos Três Poderes também, entendeu? As enfermeiras num dia, jornalistas no outro, o Congresso numa hora, o Supremo na outra. Quer dizer, estamos chegando num estado de inviabilidade institucional no Brasil, né? Vamos ver agora o que é que vão falar as autoridades. Porque, olha, ninguém aguenta mais tanta nota de repúdio, sabia? Porque Bolsonaro faz o que faz, assusta, chuta o saco da democracia, que é o que ele está fazendo. As pessoas acham que uma tuitada basta. Então, ontem nós tivemos nota de repúdio à vontade aí, né? Mas antes de mostrar as notas de repúdio, vamos mostrar o que foi repudiado, né? Vou mostrar pra vocês o que é que o nosso ínclito, o nosso supremo presidente, o nosso protoditador Jair Bolsonaro disse ontem no seu devaneio dominical. Entrando em Brasília, a certeza que o povo quer realmente estar ao lado da verdade, do nosso desenvolvimento, da democracia, da honestidade também. E como eu tenho dito, né? O poder executivo está unido. É só o propósito. De lá o Brasil, nós vamos se encontrar. Vocês sabem que o povo está conosco, as coisas amáveis, do lado da lei, da ódio, da democracia e da liberdade também estão ao nosso lado. Deus é o seu. Vamos tocar o barco. Peço a Deus que não tenhamos problema essa semana, porque chegamos no limite, não tem mais conversa, ok? Daqui pra frente, não só exigiremos, faremos cumprir a Constituição. Ela será cumprida a qualquer preço. E ela tem tudo a mão, não é de uma mão do lado só, não. Amanhã nomeamos o outro diretor da PS e o Brasil segue o seu rumo aí. Um abraço a todos. Muito obrigado pela oportunidade. É, um abraço a todos. Muito obrigado pela oportunidade, né? E, assim, a oportunidade de falar essa quantidade de bobagem é incrível. Como tem gente pra ouvir, pra dar palanque pra maluco, né? Como dizia o nosso querido Boixá. Bom, aí o que aconteceu? Aconteceu que começaram as repercussões institucionais, né? Vamos ver aí. Vou botar na tela pra vocês. Tá aí, olha. Rodrigo Maia deu três tuitadas ontem. O primeiro falou... Minha solidariedade aos jornalistas e profissionais de saúde agredidos. Que a justiça seja célere pra punir esses criminosos. Aí, embaixo aqui, à esquerda. Ontem, enfermeiras ameaçadas. Hoje, jornalistas agredidos. Amanhã, qualquer um que se opõe à visão do mundo deles. Cabe às instituições democráticas impor a ordem legal a esse grupo que confunde... Não sei o que aqui. Não dá pra ler. Porque ficou atrás do selo aqui do meu nome. Mas eu tenho aqui, olha. Que confunde fazer política com tocar o terror. No terceiro tweet, ele falou... No Brasil, infelizmente, lutamos contra o coronavírus e o vírus do extremismo. Cujo pior efeito é ignorar a ciência e negar a realidade. O caminho será mais duro. Mas a democracia e os brasileiros que querem paz vencerão. Aí começam as repercussões dos políticos de vários partidos, né? Esses aqui são três recortes que eu peguei, olha. Em cima aí está o governador Wilson Witzel, que representa o pensamento dessa direita anti-bolsonarista. Ele diz o seguinte, passamos dias e dias apelando as pessoas para ficarem em casa e cuidarem da saúde. E o presidente segue acendendo para pessoas em aglomerações. Eu não sei onde o presidente quer chegar com isso. Mas cada vida perdida será a responsabilidade dele. É um péssimo exemplo. Então esse é o pensamento de um governador de direita. Aí você tem o Carlos Sampaio logo ao lado aqui, mais à direita, dizendo o seguinte. Carlos Sampaio é líder do PSDB. Tucano que vinha tendo aquela postura de Tucano mesmo. Estava em cima do muro. Agora falou um pouquinho mais, disse o seguinte. Além disso, quem verdadeiramente defende a democracia não participa ou aceita manifestações que pedem o fechamento do Congresso e do Supremo Tribunal Federal. Aí vamos para o PSOL, para a esquerda, tá? Só para vocês verem a unanimidade de vozes aqui condenando as coisas do Bolsonaro. O que diz a deputada Taylíria Peroni? Bolsonaro disse em ato pelo golpe militar. Tenho as forças armadas, temos as forças armadas ao lado do povo, pela lei, pela ordem, pela democracia, pela liberdade. Falou também que não aceitará decisões dos outros poderes. Confessa crime de responsabilidade. E aí Obrigado.